O governo toca mais uma guitarra, mais uma música, o povo já não quer dançar nem rir, estamos farto da situação, esse é o refrão. O governo toca mais uma guitarra, mais uma música, o povo já não quer dançar nem rir, estamos farto da situação, esse é o refrão. O modo de vida angolano vamos em busca de realidade, o governo angolano busca a verdade, 92 nova vida, deseduardo e santos prometeu do que se viu, nada se cumpriu, um país rico, uma população miserovelmente pobre, e tanto sofre, Os políticos angolanos nunca dão ao povo aquilo que eles prometem, usam o povo para benefícios pessoais, trocam a boca do povo como uma turma de cervejas, três descartáveis, estão mais preocupados em comprar carros em luxo, do que resolver os problemas do povo, os seus cães, bundogues, censura, limão, alimentam-se melhor que o seu próprio povo, Que rol de governação é essa? De nada melhoria tanto a promessa. Estamos farto da situação, vindo-se então de mão de governação, Esse Eduardo e Santos é a soberania do povo, respeita a voz do povo, Permita-se com que a veia de pau possa sentir, o poder do povo que está se marginalizado, Vivemos mentalmente ao comprometido, Essa grande riqueza que o homem angolano está a ter utilizado, O aumento estrangeiro e a bola, nada desenvolve para o desenvolvimento social do país, Onde equipara o dinheiro que investiu-se em armamentos e projetos, As juventudes e no imandado falso de estudo fora do país, Onde que está as propostas nacionais, O povo precisa saber, Estamos farto de nos deslovar, Políticos milionários, Oferecem carros de luxo e vivenda das suas amantes, Quanto que esse indivíduo ganha, Onde que esse indivíduo encontra tantos milhões, Conto em bancário e fúria do país, Somos oprimidos, Temos que nos deslovar de quem nos explora, A política é a arte ou mentira, É uma parte fundamental da democracia moderna, Eles continuam a colocar de banco estrangeiro e furo do robo, Temos que tirar a gola desses tangas, É uma pena que os partidos da oposição são de manteiga, Somos analfabetos, nos educam com ilustrações, Só se preocupam com o povo, Quando são próximas eleições, O governo toca mais uma guitarra, Mais uma música, O povo já não quer dançar, Nem rir, Estamos farto da situação, Esse é o refrão, O governo toca mais uma guitarra, Mais uma música, O povo já não quer dançar, Nem rir, Estamos farto da situação, Esse é o refrão, Muitos angolados nem conhecem presídios das partidos, Uns ainda fazem-se de farmos com partidos, Tocas de aluguer, Realmente não sei o que é que esses homens querem, Estar fiel ao sistema de um governo corrupto, Que não consegue dar um pão a cada criança por dia, Eles comem tudo, não deixam nada, Não é a Tóquio, Angolo ocupa o desenvolvimento meio baixo do planeta, Não é a Tóquio, Angolo ocupou o lugar do segundo país, Mais minado a nível do mundo, Amor e a parte desangulado, Não leu um livro plano, Três crianças morrem diariamente com pau do dízimo, Antes de completar o ano de vida, É triste, mas é assim, A nossa dor interior não tem fim, Um pau sem memória, Sem glória, Um retrato preto e bravo, De uma triste história, Um país com 1.246.500 km de superfície, Há cerca de 12 milhões de habitantes, 80% da população do lá no pequeno alfabeto, Há mais cerveja, pouca escola, Ele nos promete, Ele nos ama, Todos os cervejas nos dão, E vem de prometer, Que o filho do gato, O filho daqui a 4, 5 anos, Isso não fazem, Porque é realmente difícil, Os cidadãos, Não são conhecidos, Nem essa democracia, Essa democracia, O angolano não se sente satisfeito, Não consegue discutir os seus direitos, Por causa do medo, Uma política assassina, Quem fala a verdade, Conta com a morte, Um país independente em 1935, Democratizado em 1991, E com 20% de independência, A lei do coque penal angolano, Em tempo colonial, Não há lei que diz, Que o presidente vai ao tribunal, Eles vão continuando a roubar, Branco, Desemprezo, Diamante, Infra, Precolífera, Afrer em primeiras riquezas de Angola, O preto angolano, Na porta de guarda, Realmente vai ser difícil, Em Angola, Ver um branco a ser guarda, Mesmo não sabendo nada, Meu povo é do óleo, Estamos numa segunda colonização, Dominação de homem para homem, A colonização herói subsiste, Aquilo que eu falo, Porque me ouve, É triste, Onde está a democracia? A mensagem não chega nas últimas, Com o dado do país, O dito jornal de Angola, Não chega nas capitadas, Outras províncias, Para não falar de folha 8, Penguela tem um médico, Com 50 mil habitantes, Diariamente morre muita gente, Onde que vai o peixe pescado, Do mar angolano, A população do Dondo, Lundo da Norte, Moxico, São correntes de peixe, Angola produz, 850 mil barrigos de petróleo por dia, Tantos milhões, Meu mano, Mais 60% da população angolana, Vivo de menos de 1 dólar por dia, Onde que vai a riqueza de Angola, Estamos a precisar de um líder, Corinto, Carismático, Para governar Angola, São verdades, Respeita, Respeita, Brigadeiro deste pacote, Respeitam, O grande consciente, Vão morrer em benefício do povo,